Olá meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para ministrar para vocês uma super aula, uma aula sobre o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Essa aula aqui trata-se de uma regravação, na verdade é uma regravação, uma revisão e uma atualização desse assunto. O professor tem um curso completo de conhecimentos bancários, completíssimo, nós temos um no site, conhecimentos bancários todo, completo, mercados financeiros, as principais instituições, produtos bancários, produtos de captação, de empréstimo, todas as instituições e todo ano nós fazemos várias atualizações das videoaulas. E nessa agora a gente vai falar sobre o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Ok, bacana, vamos lá. Essa aula, pode ter certeza que ela está classificada como uma aula exaustiva. Professor, o que significa a aula exaustiva? A aula exaustiva é aquela onde o professor esgota definitivamente o assunto, vai do detalhe do detalhe. Isso é muito bom, por quê? Porque o aluno pode ter absoluta certeza, olha só, que todo o conteúdo foi dado e o examinador não tem como elaborar uma questão que não esteja prevista na aula. Então isso que é a aula exaustiva, né? Ok, professor, vamos lá, vamos trabalhar, professor, vamos lá. Sim. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Ok. Vamos entender esse cara primeiro. Professor, o que que vem a ser um conselho? Então é o seguinte, isso aqui não é aula só do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, é uma aula geral para tudo, cara. Todas as vezes que você ouvir essa palavra de conselho, você tem que ter a seguinte ideia, esse cara aqui é um colegiado, ó, colegiado. Um colegiado de pessoas, claro professor, e sim. Então todas as vezes que você ouvir a palavra de conselho, você tem que entender que é um colegiado, um colegiado de pessoas. E essas pessoas, elas vão se reunir para fazer algo, sim. Algo coletivo. Professor, esse colegiado vai se reunir para quê? Olha só, recursos. Para apreciar os recursos. Professor, o que que é um recurso? Eu estou longe de ministrar aula para vocês de processo civil, mas olha só, você foi multado pelo Banco Central do Brasil. Você não concorda com essa multa. Então você quer recorrer, você quer aplicar um recurso, você quer impetrar um recurso a essa decisão do Banco Central. Então isso que é um recurso. Então é o seguinte, o conselho, olha como é que é a sigla de recurso do Sistema Financeiro Nacional. Você sabe que o Sistema Financeiro Nacional é formado pelas instituições financeiras. Esse cara aqui vai fazer o quê? O julgamento dos recursos dessas instituições financeiras. Então esse é o papel do cara. Pronto. Ele vai julgar o recurso. E aí, professor, aí nós temos vários detalhes. Por exemplo, ordinariamente, esse conselho de recurso do Sistema Financeiro Nacional tem atribuição de julgar em segunda instância. Segunda instância. Como assim, professor? Segunda instância. Você recebeu uma multa lá no Banco Central. Você recorre primeiro administrativamente dentro do Banco Central. Depois, você vai recorrer. Você perdeu novamente. Você perdeu. Você recorre ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Aí acabou. Professor, isso é originalmente, sim. E depois? Você pode também, esse conselho aqui, ele pode também julgar em primeira instância. está aí. Pergunta de prova top, super top, que poucas pessoas vão acertar. Pode ter certeza disso. Então, nesta aula, você vai ter que aprender quais são as situações em que o Conselho de Recursos irá atuar. Ou é de segunda instância ou é de primeira instância. Isso cai na prova? Cai. As provas estão ficando cada vez mais competitivas. é isso aí. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Cara, a aula aqui é exaustiva. Uma aula fantástica sobre Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E nós vamos integrando o conteúdo. Essa é a vantagem da aula aqui do LAC Concurso. Você vai integrando com o conteúdo de forma que você ver e ver, você consiga aí ter uma visão macro do conteúdo. Vamos lá. Então, ele é um órgão colegiado. Pronto. Na prova, como é que esse cara vai trocar essa palavra? Singular. Ele não é um órgão singular. Ele é um órgão colegiado. Colegiado subentende-se várias pessoas. Outra pergunta que o examinador pode querer saber de você. Olha, de segundo grau. Então, ordinariamente, esse cara vai julgar em segundo grau. Professor, o que significa julgar em segundo grau? Eu tenho que saber o básico para eu fazer a prova. Então, manda lá. Vou explicar para vocês. Vou mandar para vocês aí, cara. Segundo grau é o seguinte. Você entrou com um processo lá no Banco Central. O Banco Central indeferiu o processo. Você está fazendo um pedido. O Banco Central, na atribuição do seu papel institucional, indeferiu. Você recorre. Você vai recorrer em primeiro grau. O primeiro grau que você vai recorrer é dentro da própria instituição. Você perdeu em primeiro grau. Aí você vai para segundo grau. Quando você recorre para segundo grau, nesse caso, você vai para um outro órgão externo. Qual é o nome desse órgão? Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Pronto. Professor, o que significa isso? Isso é para respeitar um direito fundamental da nossa sociedade brasileira, que forma-se duplo grau de jurisdição. jurisdição. Ou seja, todos aqui no Brasil têm esse direito fundamental de recorrer das decisões em duplo grau de jurisdição. Isso aí faz parte da ampla defesa. Isso faz parte da ampla defesa. Está certo? E direito ao contraditório. Então, primeira coisa, o cara tem que entender. Entenderam o que é segundo grau? Você entrou com um pedido no Banco Central. O Banco Central canetou, falou que você não tem. Você recorreu. Quando você recorreu, dentro da própria instituição, que é o primeiro grau. Perdeu. Aí você vai procurar um órgão externo. Qual é o nome desse órgão? Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Isso é de segundo grau. Outra pergunta que o examinador pode querer saber de você. Integrante da estrutura do Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda. Muita atenção. Professor, eu já vi prova de concurso que o cara trocou a palavra Ministério da Fazenda para o Banco Central. Fora. Então, é Ministério da Fazenda. Conforme disposto na Lei nº 9.069, de 29 de 6 de 95. E cuja Secretaria Executiva, só falando um pouquinho, gente, olha só. Esse cara aqui, o Conselho de Recursos, ele foi criado em 85. Está certo? Em 85. Em 95, houve uma reformulação nesse sujeito. E nessa reformulação, ele passou a estar integrante aonde? No Ministério da Fazenda. Ok? Cuja Secretaria Executiva funciona no edifício da sede do Banco Central do Brasil. Então, fisicamente, ele está no prédio do Banco Central, lá no setor hoteleiro norte, né? Sul, perdão. Lá no setor hoteleiro sul, onde fica aí o edifício do Banco Central. Então, só nesse slide aqui, quantas informações importantes que podem ser cobradas em concurso? Primeiro, saber que ele é um órgão colegiado. Segundo, ele é de segundo grau. Ele é integrante o Ministério da Fazenda. E terceiro, ele funciona a Secretaria Executiva, onde faz acontecer na sede do Banco Central do Brasil. Ok. Professor, umas minutos atrás, o senhor falou que também é de primeiro grau. Sim, você tem que saber as situações. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, tudo bem? Primeiro grau aí, chama-se competência residual. Ele vai também julgar em primeiro grau e pode ter certeza, é uma questão top. Já, já. Aguardem um minutinho aí que eu vou falar pra vocês quais situações que é do primeiro grau. Professor, aqui no LAC Concurso, diferencia de qualquer outro curso online? Porque aqui você nos ensina a estudar. Sim. Um dos nossos mandamentos, como professor, é o seguinte. Orientar o aluno a estudar na fonte. Isso. Bater uma real pra vocês. Pode ter certeza disso. O professor está preparando, gravando essa aula aqui. Agora, toda aula que o professor faz, ministro, eu estou atualizando, principalmente de conhecimentos bancários, que é um supercurso, eu faço o seguinte. Eu gravo a aula exaustiva, todas as minhas aulas de conhecimentos bancários serão exaustivas. E depois que eu gravo a aula teórica, o professor grava 10, 15, 20 questões do banco de questões do LAC para exercitar. E vou bater uma real pra vocês, preste atenção aqui. Cara, eu duvido o examinador elaborar uma questão sobre o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional que não esteja nessa página aqui. Estudindo a fonte, cara. Larga a mão de gastar dinheiro com apostilão, cara. Apostilão é uma copa de um determinado momento. Isso aqui vai servir para, olha, para muito tempo, pode ter certeza. Não vou falar eternidade por eternidade aí, ele é o quê? É muito tempo. Então vai lá, olha aqui. Ó, secretário, Ministério da Fazenda, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, está aqui. Professor, dá o link do sujeito, dá o link aqui, o link aqui. Os nossos PDFs não são protegidos, então você pode muito bem copiar esse PDF e colocar lá no navegador, clicar e você vai dar nessa página aqui. Isso aqui nós temos aqui ó, atas e exceções de julgamentos, não é importante. Atribuições é importante, então vou dar um tiquezinho. Composição é importante. Dados gerenciais de recursos não é importante. Ementas e acordos não é importante somente para quem vai fazer coisa, procurador da República, procurador do Banco Central, quem vai trabalhar no Banco Central. Esse item, ele é importante daí. Estrutura é importante. Histórico é importante. Julgamento de defesa oral, não. Pautas de julgamento, não. Portarias, não. Recursos, apresentação, trâmite e acompanhamento, não. Recursos julgados, não. E regimento interno. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco links para você clicar, cara. Cinco links para você clicar e decorar, ver, estudar, compreender. Professor, você falou em decorar? Sim. Você tem que decorar. Mas, nisso, também, a técnica. Para vocês. Mais uma real para vocês. Fica muito mais fácil decorar quando você entende o assunto. E aqui a gente explica para o cara entender. Fica fácil. Então, tá aqui, cara. Aqui, ó. Você pode fazer qualquer questão sobre esse assunto, de qualquer prova de concurso desse assunto, que você vai ter condições de acertar. Vai ser ctrl-c, ctrl-v. Vamos lá. De novo. Atribuições. Coloca amarelinho aí. Composição. Amarelinho. Estrutura. Histórico. Regimento interno. Valeu, meus amigos. Aê, professor. Isso. Conhecimento. Nós temos que fazer o seguinte. Nós temos que multiplicar. Temos que socializar. Não guardar para si, né? Ó, um link aí. Ah, deixa eu ler um pouquinho aqui. Peraí. Vou ler uma coisa. Vou ler aqui, ó. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão colegiado de segundo grau, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, conforme o disposto da Lei nº 9.069. Opa, isso aqui eu já falei, não? Já falei no anterior aí, né? Cuja Secretaria Executiva funciona no setor de autarquia sul, quadra 1, lote 3A, bloco de C, sobre loja, banco DF. Ó, eu falei uma coisa errada, olha só. Eu falei que esse cara ficava onde? Lá no setor do Banco Central? Não. Ele fica nesse endereço aqui, o setor de autarquias. Não fica lá no setor bancário de Brasília, né? Isso que dá, né? O professor conhece pouco Brasília, fica falando da cidade que você... Mas, professor, você já morou em Brasília? Sim, já morei em Brasília. Só que eu morei em Brasília. Quando o professor saiu de lá, eu saí de lá foi em 82. Mudei pra lá em 77 e mudei em 82. É claro, de lá pra cá, o professor foi várias vezes em Brasília aí, mas ainda não consegui ainda entender a cidade, apesar que é fácil lá. Vamos lá, vamos embora. Vamos pra aula aqui, ó. Histórico. Eu vou ler essa cabeça aqui, esse parágrafo do histórico, e vou contar uma história pra vocês fantástica sobre isso. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional foi criado pelo Decreto 91-152. Então, vou colocar aí, ó. Em 85, ele foi criado. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Ok. Transferiu-se do Conselho Monetário para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. A competência para julgar em segunda e última instância administrativa, isso aqui é muito importante, ó. Ele julga em segunda e última instância administrativa os recursos interpostos pelas decisões relativas à aplicação de penalidades administrativas, referidas nos itens 1 a 4 do artigo 1º do Decreto, permanece com o Conselho Monetário Nacional a competência residual para julgar os demais casos ali previstos por força do disposto do artigo 44, parágrafo 5º da Lei nº 4.595, de 64. Vamos interpretar esse sujeito em detalhes. Vamos lá. Então, seguinte. Quando que esse Conselho foi criado? Foi criado no dia 15 de março de 85. 15 de março de 85. Concordo. Professor, o duplo grau de jurisdição na qual garante aos indivíduos recorrerem das decisões é um direito fundamental da sociedade? Positivo, ele é. Só que, olha só, antes de 85, quem exercia esse duplo grau de jurisdição, a entidade que julgava os recursos era o Conselho Monetário Nacional. Papo reto. Pensa comigo aí. Quem que é o Conselho Monetário Nacional? Gente, o Conselho Monetário Nacional é o cara. É o cara. É o máximo. O órgão máximo. Então, o que que aconteceu na prática? O Conselho Monetário Nacional não aguentava mais ficar jogando recursos e recursos e recursos e recursos. Estava perdendo a sua finalidade macro da política monetária no Brasil, política de crédito. O que que aconteceu? O que aconteceu? Sabiamente, em 85, criou-se o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional para desafogar quem? O Conselho Monetário Nacional. Só que é o seguinte, meu filho. Aí que pode ter uma outra questão de prova para vocês. Algumas competências ainda permaneceram aonde? No Conselho Monetário Nacional. Outras competências de julgamento foram transferidas para o Conselho de Recursos. Então, para você, atenção, tem que entender o seguinte. Você tem que entender quais foram as competências de julgamento de segunda instância que estão sobre responsabilidade do Conselho de Recursos e quais são as competências de julgamento em segunda instância que estão disponíveis, dispostas aonde? Lá no Conselho Monetário Nacional. Valeu, meus amigos. Ok? Entenderam? Professor, que lei que é essa aqui? Lei 4.595 de 64. Ora, na altura do campeonato do nosso curso, essa lei é o quê? É a Bíblia, é a nossa Bíblia, é essa lei que organizou o Sistema Financeiro Nacional que foi oriundo a uma grande reforma promovida nesse ano aí. Essa lei de 31 de dezembro de 1964, a nossa Bíblia. Olha, pronto. Viu como é fácil, gente, entender as coisas? Olha aí. Então, com o advento, o que aconteceu aqui então? Vamos lá. Linha do tempo, cara. Atenção aqui, minha linha do tempo. Até 85, quem que exercia o duplo grau de jurisdição? Qual que era a entidade responsável? Qual era a entidade responsável disso? Era o Conselho Monetário Nacional. Em 85 e diante, criou-se o quê? O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Só que, olha só, em 95, tá certo? Houve o quê? Uma grande reformulação nas atribuições desse Conselho. Olha só. Com o advento da Lei nº 9.069, de 95, mais especificamente em razão do seu artigo 81 e parágrafo único, o quê que é essa lei aqui? Essa aqui é a Lei do Plano Real. Ampliou-se a competência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que recebeu, igualmente do Conselho Monetário Nacional, a responsabilidade de julgar os recursos interpostos contra as decisões do Banco Central do Brasil, relativas à aplicação de penalidades por infração à legislação cambial de capitais estrangeiros de crédito rural e industrial. Então, está aqui para vocês. Cara, você tem que entender o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, dar um ESC. Vou dar um CTRL M aqui, tá? E vamos fazer o seguinte aqui. Olha só. O mapa mental para vocês. Você tem que entender o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ó. Então, BASEM. Certo? Primeira instância. Aí, em segunda instância. Quem que vai julgar? Ó. Conselho. Ó. Financeiro Nacional. O que que ele vai julgar? Vamos aqui. Vamos lá. Então, você tem que saber o seguinte. O que que o Banco Central... Quais são os assuntos do Banco Central que o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro irá julgar? Atenção. Tem que saber. Você sabe por quê? Teve uma questão de concurso aí, que teve uma polêmica gigantesca, onde o cara trocou o BASEM pela Comissão de Valores Mobiliários. Vamos lá. Primeiro aqui. Voltar aqui, ó. Olha só. Decisões do Banco Central relativas à aplicação de penalidades. Olha só. A... 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 Por... れção. Ó. 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 Infração. Infração. Vamos ver o termo aqui que ele usou. Ah. Por... Infração. Vamos lá. Legislação cambis... A... A... Legislação... Dois pontos. Primeiro. Olha só. Cambial Segundo Crédito Terceiro Não é de crédito Cambial de capitais estrangeiros Vamos pagar esse crédito aqui Ó Capitais Estrangeiros Vamos ver outra aqui Crédito Rural E crédito Industrial Professor Você está brincando comigo Professor Não estou Isso não cai na prova Não cai Espera aí Que eu já vou Apresentar uma questão top Pode ter certeza Os bancos vão cobrar nesse nível agora Para a prova de concurso Não está aqui Teve uma prova de concurso Que o cara trocou aqui Banco Central Pela Comissão de Valores Monetários Comissão de Valores Mobiliários CVM Que fala que é capital estrangeiro Então o erro estava aqui Não é a decisão administrativa de segundo grau Da CVM Capital estrangeiro O erro estava aqui O correto é Banco Central Segundo grau Conselho Capitais estrangeiros Então o cara tem que entender Isso aqui O cara tem que entender Esse sujeito aqui Isso que está valendo Fechou? Copiar esse cara aqui Isso aqui é importante Coloca esse cara no caderno Porque já já A gente vai fazer uma questão Muitos alunos vão identificar Professor Por que a questão está errada? Porque não tem esse mapa mental Porque isso aqui É o mapa mental correto Vou voltar aqui Que tem mais um parágrafo Muito importante Para a galera aí Pode ter certeza Galera Que isso aqui É uma aula Exaustiva Para o cara Não errar A questão de concurso Voltando aqui Olha só O último parágrafo aqui Está pequenininho Mas tem um caderno em vocês O Conselho de Recursos Do Sistema Financiero Nacional Tem o seu regimento interno Aprovado Pelo decreto Número 19 1935 de 96 Com a nova redação Dada em 97 Dispondo sobre as competências Prazo e demais atos processuais Vinculados às suas atividades Então está aqui Pronto Professor O que nós vimos até agora? Nós apresentamos o conselho Para vocês Nós apresentamos para vocês O que? Lá a página do site Onde provavelmente A maioria das questões Estarão lá E agora o seguinte Lá tem um item Chamado regimento interno Professor Se o examinador Quiser ser cruel comigo Você vai ter que estudar Um pouquinho mais Então é o seguinte Cara Olha aqui Você aqui Meu filho Você vai agora Fazer o seguinte Cara Está aqui Decreto 1935 Esse decreto 1935 Prestem atenção Ele vai dispor Sobre organização E funcionamento Do conselho Dos recursos Do sistema financeiro nacional E da outra providência Ou seja Para completar Esse assunto Para você ficar sabendo Tudo Oriento vocês Darem uma lida No regimento interno Aí sim Vocês vão estar Lá no céu Ok Falamos um pouquinho Da história dele E vamos lá No seu primeiro artigo Artigo primeiro Lá do regimento interno Diz o seguinte O conselho De recursos Do sistema financeiro nacional É um órgão Colegiado Judicante Professor Órgão colegiado O senhor já explicou Segundo grau O senhor já explicou O que que vem a ser Professor Esse cara aqui Judicante O judicante Significa o seguinte Que é um órgão Que julga É um órgão Julgador Que ele vai julgar Vai tomar Ele vai ter Acórdons Decisões Então ele é um órgão Judicante De segunda instância Integrante Da estrutura Do Ministério da Fazenda Criada pelo Decreto Tal De 85 Concede Em Distrito Federal Brasília A competência A organização E o funcionamento Do conselho São fixados No regimento interno Constante No anexo A este decreto Lembrando o seguinte Que em 99 Nós tivemos O que Uma alteração Nesse Nosso Houve uma alteração No conselho Aqui Na estrutura dele Pode ter certeza Que esse aqui Está super atualizado O conselho De recursos Foi criado Em 85 Já expliquei Para vocês Ele transferiu Ok Segunda Última instância Administrativa Pronto Beleza Vamos Um assunto Preferido Pelas bancas De concurso Olha só Pode ter certeza Então olha só Que o examinador Adora Saber Se você sabe Quais são as competências Do conselho Conselho De recursos Do sistema financeiro Nacional Em 85 Quando ele foi criado Ele tinha um rol De competências Em 95 Houve uma nova Uma ampliação Pela lei Do plano real Uma ampliação Aí Das suas competências E Recentemente 2009 Lá Nós tivemos O que Uma alteração Nessas competências Então o seguinte O aluno Isso é importante Isso é fundamental Para essa aula Você tem que saber Quais são as atribuições E essas atribuições Nós temos o seguinte Nós temos Três Olha só Nós temos Três Tá Três competências Primeiro Os previstos Professor Isso aqui Previstos aonde? Nas leis Tá certo? Em especial Na 4.595 Decisões Do Banco Central Do Brasil E a competência Residual Tá Nós temos aqui Essa competência Residual É a competência Que não vai ser De segundo grau Vai ser de primeiro grau Examinador cobra É isso? Sim Então tá aqui Então o cara Tem que entender Um Dois Três São as atribuições Atribuições Cara É do É do É do órgão Certa É competência Do agente Ou seja No caso Como é Uma Como é um Colegiado De pessoas É a competência Das decisões Do conselho Então vamos lá Vamos primeiro Os dois previstos Primeiro Inciso 26 Do artigo 4 E o parágrafo 5º Do artigo 4.4 Da lei Da lei Olha só 4.595 De 31 de dezembro De 64 Isso é importante Dois Artigo 3º Do decreto Lei 448 De 3 De fevereiro De 69 Parágrafo 4º Do artigo 11 Da lei Número 6.385 De 7 Dezembro De 76 Parágrafo 2º Do artigo 43 Da lei 4.380 De 21 De agosto De 64 Está aqui Ok E finalmente No parágrafo 2º Do artigo 2º Do decreto Lei Número 1248 Dia 29 De novembro De 72 Vamos lá Primeiro O aluno Sabe Que essa Lei aqui É a nossa Bíblia Não é isso? Ok Uma pergunta Que o aluno Tem que fazer Vai ser o seguinte O aluno Vai ter Que fazer O seguinte Quais são Essas competências Aqui Você sabe Você sabe O que trata A lei A lei Decreto Lei 44 448 Você sabe O que trata O parágrafo 4º Do artigo 11 Da lei 6.385 Você sabe O que trata O parágrafo 2º Do artigo 43 Da lei 4.380 Parágrafo 2º Do artigo 2º Do decreto Lei Número 1248 Você sabe O que trata Isso aí Não né Ok Então é o seguinte Vou fazer Um combinado Com vocês Eu vou explicar A exaustão Olha só O inciso A Eu vou explicar A exaustão O inciso A Para vocês O inciso B C D E Eu quero Interação Com nossos alunos Então é o seguinte Presta atenção Estudar na fonte O primeiro aluno Que trazer Informação Desses dispositivos Vai ganhar Uma camisa Do LAC Concurso Vai ganhar Uma camisa Do LAC Concurso Tá certo E aí é o seguinte Eu vou receber Esse e-mail O primeiro e-mail Que eu receber Correto Tá certo Mas fundamentado Eu quero Negócio fundamentado Não vem com Esse negócio Ser paliativo Não Vou receber Esse e-mail Vou gravar Uma aula Complementar A essa aula Como vai estar Escrito lá Na pasta Complemento Ao conselho 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 De recursos De um financeiro Nacional Vou ler Esses dispositivos Para vocês Aprofundar Explicar E aprofundar Esses dispositivos E o aluno Vai ganhar Uma camisa Do LAC Concurso Fechou? Só de antemão Quero falar Para você o seguinte Isso é uma forma Muito interessante De estudar O cara Se virar Achar conteúdo Também Isso é muito bom E também De dar essa interação De antemão Eu já vou falar Para vocês Que esse item A Dessas competências Previstas Ela é a mais importante É a mais importante Sem dúvida nenhuma É a mais importante Pode ter absoluta Certeza disso Que esse item A É a mais importante Então eu vou explicar Em detalhes O inciso A Para vocês Que é complexo É bastante coisa E o B O C O D E o E É para você Meu amigo Minha amiga Quero ver A interação Com os nossos alunos O grau de comprometimento Comprometimento Não com o site Com seus próprios estudos Eu já fiz isso Em outras aulas Foi um sucesso Inclusive o seguinte Eu vou colocar O cara que mandar Primeiro aqui Manda até com uma fotinha Manda com uma fotinha Porque eu vou fazer o seguinte Manda uma fotinha Que eu vou Vou colocar No personal coach Ah tem mais uma aqui A letra F Artigo 74 Da lei 5.025 De 66 Então Aí Competências legais Do conselho De recursos E de finanças Nacional são 6 Vamos lá Então O inciso A Que eu falei Que eu vou explicar Em detalhes Diz o seguinte No inciso 26 Do artigo 4º Tá aqui O artigo 4º A cabeça do artigo A cabeça do artigo Tem o nome de cap Compete ao Conselho Monetário Nacional Segundo Diretrizes Estabelecidas Pelo Presidente Da República Olha só Compete ao Conselho Monetário Nacional Certo Aí vamos lá O inciso 26 Conhecer Dos recursos De decisões Do Banco Central Da República Do Brasil Conhecer Professor Que verbozinho Danado Que foi colocado Aqui Concordo com vocês Ou seja Tá falando o seguinte Que essa lei Passou o seguinte Antes de 85 Quem julgava os recursos Do Banco Central Era quem O Conselho Monetário Nacional E a partir De 85 Isso aqui Foi Delegado Tá certo Foi delegado Para quem Essa competência aqui Que antes era Do Banco Central Foi delegada Para o Conselho De recursos Do Sistema Financeiro Nacional Olha aí Professor Essa questão aqui É muito top Professor Sim Aliás Essa É Muito top Sim Muito top Mesmo Vide Isso aqui Porque essa lei Aqui Vai transferir Onde Total Vai ampliar As competências Aqui Então a partir De 95 Tá certo Com a lei Do Plano Real Ampliou As competências Do Conselho De recursos Em França Nacional Isso aqui Pode ser cobrado Inclusive Gente Nessas questões Do Conselho Monetário Nacional Porque o artiguinho Lá da nossa Bíblia Diz Claramente Para ele Esse cara Aqui E o seguinte Também Do Banco Central Se na prova Fala assim O banco Fala o seguinte Quem vai Julgar Seus recursos Administrativos Do Banco Central É o Conselho Monetário Nacional Tá errado Mesmo que você Leia Claramente Esse cara Aqui Tá certo Claramente Esse sujeito Aqui Certo Você vai ver O seguinte Que você tem Que ler Combinado O artigo Ok Então isso aqui É importante É complexo Lembre-se Que a lei 4.394 4.995 É uma lei Toda remendada Aí fala o seguinte Prestem atenção Você tem que ler Combinado No artiguinho 44 Da nossa Bíblia Ele vai tratar De penalidades Certo? Penalidades Tá certo? Penalidades Quem aplica Essas penalidades? Banco Central Banco Bacen Ô professor Bacen Bacen Que Aplica Essas penalidades Concordo Com você Ok Fechado Olha só Tem mais coisa Aqui Essa penalidade Ela é uma infração Ela é uma infração Ok As infrações Aos dispositivos Desta lei Sujeito-se A instituições financeiras Seus Quem que está sujeito A receber Essa pena Essa infração Aqui Olha só Seus diretores Membros De conselhos Administrativos Fiscais E semelhantes Gerentes 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 De você No seguinte Você é escriturário Do banco Você trabalha Lá no caixa Você não está sujeito Por quê? Porque a lei Ela quis o quê? A lei A lei quis fazer o seguinte A lei Ela quis o quê? Ela quis priorizar A lei Deu foco Gerencial Ou seja Eu vou dar penalidade Para aquelas pessoas Que tem poder de decisão Então essas são as pessoas As seguintes penalidades Sem prejuízo De outras estabelecidas E legislações vigentes Vamos lá